é bem pessoal vamos de BNB de Binance coin que tá dando uma bela oportunidade de compra vocês vejam que a Bitcoin chegou a bater no auge dessa queda 30 mil dólares já voltou para 37 eu tava reportando que a Bitcoin rapidamente vai vai voltar para a região dos 50 mil dólares aqui onde tá ver o app mensal e vai arrastar as todas as altcoins para cima nesse momento a BNC coin ainda não viés baixista com a projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku avermelhada com a nebulosidade vermelha e as linhas ainda apontadas para baixo em que pese agora na nos últimos minutos na no último Kendall as linhas terem ficado flat o fato é que ainda não é uma reversão de tendência a amplitude das ondas vendedoras se são sucessivas sequer dando aso para a formação de ondas compradores é uma pressão de venda brutal na esteira dessa queda da Bitcoin pessoal eu tô encarteirando BNB porque esse é um papel aqui a 380 dólares é ridículo é um papel que tava avaliado em 690 agora caiu para chegou a bater 284 no auge da queda ela rompeu o canal de alta dela para baixo agora não tem nem como desenhar um futuro canal de alta tem que deixar o papel retornar aqui para a região da nuvem de shimoku para a gente rever essa análise técnica de um suposto canal de alta mas no momento esse preço preço tá muito subavaliado em 378 chegou a bater 288 na mínima ela fez 200 e ela fez 280 na mínima o tricks reflete essa realidade dramática agora da BNB que já tá se recuperando ainda apontado para baixo em um dos quadrantes mais ao piso da métrica pessoal é aquela máxima by the Jeep é uma máxima e é um conselho também eu particularmente tô encarteirando BTT cada um deve fazer a sua própria análise eu recomendo fortíssimo se a gente analisar não time frame mais longo de dois dias por exemplo vamos analisar aqui no segundo dois dias e a é lógico que vai da análise de cada um cada um tem obrigação de fazer a a sua própria análise mas olha olha a brutalidade dessa queda no dois dias o o a BNB ela praticamente testou a linha superior da nuvem de shimoku que tava agressivamente apontada para cima e agora deu uma 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 indicada para baixo a linha superior mas se mantém com nebulosidade esverdeada pessoal fica esse registro aqui da BNB o papel ele vinha no canal de alta bem formado obviamente como todas as altcoins rompeu essa trendline aqui de alta que que vinha aquela vinha cumprindo rompeu e na minha opinião é uma oportunidade a se refletir é de formar posição no papel eu acredito que esse preço esteja subvalorizado ainda não deu reversão de tendência o papel tecnicamente ainda tá num viés baixista com as três linhas do canal de Keltner cruzando de cima para baixo a nuvem de shimoku apesar de que na projeção de 26 períodos as linhas da nuvem ficaram flat mas a pressão vendedor é brutal com ondas de venda se sucedendo sem sequer da aso a formação de ondas compradoras apesar de não ter revertido ainda vocês percebam que já começa a ensaiar a formação de um candle um de um candle para o autista aqui de compra então pessoal fica esse registro da BNB da Binance coin que na minha opinião tá subvalorizada um papel que chegou a praticamente 700 dólares por por unidade vale esse registro tá pessoal se eu encontrar alguma oportunidade no mundo cripto eu volto a reportar e se alguém quiser sugerir a análise de algum ativo é só colocar as mensagens abaixo grande abraço